Agora deixa eu falar uma coisa pra você, ó, uma pesquisa mostrou que quase metade dos brasileiros faz o famoso bico para complementar a renda. São trabalhadores que possuem emprego fixo e conciliam outra profissão ou serviço para aumentar a renda da família. Hoje a repórter Tati Simon conta a história de Glauciene, uma fisioterapeuta intensivista que acumula outros três trabalhos. E você, tem também um trabalho fixo e faz um bico? Então lá, vamos acompanhar. O trabalho depois do trabalho. Parece maluquice, mas você não entendeu errado. Essa é a jornada da Glauciene, mãe fisioterapeuta, administradora freelancer e empreendedora. Ela passa mais de 18 horas do dia fazendo sabe o que? Isso mesmo, trabalhando. O tempo que sobra, ela calcula se a grana que está entrando será suficiente para manter as contas em dia e sustentar a filha que faz faculdade fora. Às vezes passa um pouquinho, né? Porque às vezes estou de plantão e tenho alguma intercorrência. Mas 18 horas por dia. Buscar mais de uma renda, desde quando eu me separei. Há quantos anos? Já tenho quase quatro anos, né? E desde quando a minha filha também, e aumentou mais ainda, quando a minha filha resolveu fazer faculdade para fora. Então, quando a gente tem um sonho, sonho emotivo. Então, o meu foco, eu falo que eu faço tudo isso, o meu foco é formar a minha filha, né? Ela faz faculdade para fora, então a mãe rala aqui, né? A jornada da Glau é intensa, corrida e frenética. Põe jaleco, luvas, touca e máscara. Está pronta para a versão fisioterapeuta. Aí é plantão na UTI neonatal de um hospital particular da cidade. Depois, atendimento domiciliar, home care e pacientes que chegam no seu consultório. Tira tudo e é hora de iniciar a outra empreitada. E ainda ajudo a minha mãe, que a gente está fazendo uns gelinhos gourmet. É o começo de um investimento, né? De um empreendimento. E ainda faço serviços administrativos também. Então, meu dia se resume em trabalho, segunda a segunda. Como que é o trabalho seu com sua mãe? A sua parte é a linha de produção, é a venda? As duas coisas. As duas coisas. Nossa, a gente produz, eu saio e vem a parte de administração também, né? A gente faz de tudo. Paciente, domiciliar, hospital, o administrativo e mais esse investimento com a minha mãe. A Glau está dentro de uma estatística que diz que 45% dos trabalhadores brasileiros fazem algum bico para complementar a renda. São profissionais que possuem um trabalho fixo e conciliam uma outra profissão. O estudo foi realizado pelo IPEC, sigla de Inteligência em Pesquisa e Consultoria. Por exemplo, tem uma secretária da UTI, que ela é secretária da UTI, ela faz bolo, ela faz doces e ela ainda trabalha numa pizzaria à noite. Pensa. Então, eu sou rojada de mulheres maravilhosas. Trabalhadoras. Trabalhadoras. A pesquisa revelou que a cada 10 trabalhadores que têm o emprego fixo, pelo menos 4 deles fazem algum outro tipo de trabalho, o famoso bico. E a maior parte deles estão concentrados com a prestação de serviços. A maior parte dos bicos relatados nessa pesquisa está relacionado com o setor de serviços. 33% disseram ter complementado sua renda com serviços de manutenção de beleza, motorista. E os outros 28% informaram que levantaram recursos para adriblar dificuldades econômicas vendendo mercadorias, incluindo alimentos preparados em casa e objetos artesanais. De acordo com o economista Michel Constantino, esse comportamento é conhecido como colchão da economia. Essa dinâmica acontece naturalmente e tende a acontecer mais nesses momentos de crise. Agora, é importante destacar que o trabalho informal é também para complementar, mas pode ser também um trabalho que vai virar formal no futuro. Isso é que a dinâmica vai mostrar aí no futuro como é que vai ser. Agora, sempre é importante destacar que o aumentar a renda é mais importante do que ficar sem renda. Lembra da Glau que nós apresentamos no início dessa reportagem? Pois é, ela não tem preguiça para encontrar formas de aumentar a renda em casa. Eu falo para minhas amigas, eu falo, eu faço de tudo, vocês podem me ver no sinal, vendendo chocolate, bombom lá, mas eu vou conseguir a formação da minha filha, a crescer na vida, a outros horizontes, né? Isso não é motivo de vergonha? Não, vergonha é o que a gente vê tantas coisas aí que o povo anda fazendo, né? E deixa a gente triste. Não é vergonha, não. Antes eu tinha, não vou negar, não. A gente fica meio, ai, não, não vou fazer isso, né? Mas hoje, não. E quando você vai começar a pôr o pé no freio e trabalhar menos de 18 horas por dia? Ah, eu acho que daqui uns quase 10 anos. E quando você vai começar a pôr o pé no freio e vai começar a pôr o pé no freio e vai começar a pôr o pé no freio e vai começar a pôr o pé no freio e vai começar a pôr o pé no freio e vai começar a pôr o pé no freio e vai começar a pôr o pé no freio.